Fiz merda Fiz merda É Vai dormir com assadura Ó Tem um compensador pra RTI Eu posso drogar Opa Vai ter que estar tirando É Eu acertei um tiro Peguei um pari-grip aqui pra bater Ah que bom que acho que não dá problema Deitei o cara lá na pedra Tá rushando aqui ó Falei porra que você não seria perdoado se eu te deixe desgraçado Não Ai aqui atrás Morreram pro gajo Morreram pro gajo Certeza Será que tem alguma coisa boa no luto daqueles caras ali? Vale né Opa tem cara atrás 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 da árvore Atrás da árvore Boa filho da Ah tem mais um Tem mais um Cuidado tá aí Leg, leg, leg Porra te salvei moleque Senhor Já matei cara Caralho Caralho Até minha tv travou aqui Pode ir minha tv aí Diga O que você tá vendo? É acho que não vai voltar Pô não é Por isso que dá Ah agora voltou mas o cara me matou O cara me matou O cara me dá abre aí pô Foda O cara pegou meu carro velho É o cara me matou Eu sei pô eu vi 300 aqui Porra Tem um cara aí um cara Tô vendo O cara te viu já tá ligando Obrigado Amigo dele vindo Vai Vai Amigo dele Tô de certeza Tô de certeza Fiz Fiz merda Fiz merda do caralho 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 Opa eu tiro a minha direita Aí que delicia É assim que faz ou não é? É agora Caralho só tem mais quatro vivos Caralho só tem mais quatro vivos Tá vindo ali do 255, eu acho Se tiver nas costas eu tô muito fudido Tá não, tá não, tá não, é mais pra direita Acabei de ver um Tá vindo ali do teu tipo 285 O cara deve tá por ali, 285 Por aí, por aí Nas costas não Caralho, só tem um cara vivo agora É X1? Tô de olho aqui, é, é, só tem um vivo agora Não sei onde ele tá, ele tá pra lá Caralho Ó lá, tô vendo Bora, Gustavo Consegue, o cara tá melhor pra você Tá não Mas ele tá de cá, esse que é o problema Fá safe pra ele Tô vendo Bora, Gustavo Respeita o pai Vai jogar muito Acho que é meu Deus de novo Foda-se Ah, meu Deus, tô doendo muito Ah, meu Deus, tô doendo muito